Estou aqui com Mark Cossens e com Ana Cristina Caetano, o Diretor-Geral do Marriott e as Relações Públicas, que fizeram um evento fantástico. E eu quero lhes dar os parabéns, congratulations, for this fantastic fashion and social event. What do you think about fashion and Marriott? Well, I think it goes very well together. That's why we organize these kind of things. It's a good Marriott? It's definitely is, yeah, definitely. Now, we do this because we want to recognize our guests. We invite all the embassies, all the prominent people in the country. And we've been doing this for years now, but every year it's getting better and better. And we always want to thank our fashion designer to be with us on this occasion. What do you think about Carl Gilles? I think it's fantastic. Like today, it's some of the best I've seen. I recognize some of it because I used to work in Indonesia. And the silk and... It's just fantastic. It's just fantastic. Great. I still have to thank you. Ana, was it difficult to organize these events with so many people important and with so many people with a big agenda? It's extremely complicated, because it's a lot of embassies. Well, thank you very much. então estamos aqui, Burnet & You desta vez no Marriott numa próxima perto de si, num outro hotel ou num outro evento cultural com uma embaixatriz de um país irmão Vânia Vila Alva, muito obrigado por estar no programa Burnet & You, Exclusive Moments eu via aqui entusiasmadíssima a ver o desfile do Carlos Gil o que é? eu reparei que estava o que é que lhe diz Carlos Gil em termos de moda? eu acho que tudo, porque eu acho que ele tem os dois lados ele tem o lado clássico e o lado audacioso, eu diria ousado, entendeu? e essa é uma combinação que eu acho perfeita porque, e hoje, especialmente as roupas foram assim, com essa seda maravilhosa com todo a o desenho, né? o padrão desculpa, obrigada enfim, eu achei que ficou assim perfeita, estava tudo lindo, como sempre eu sou fã dele, então eu sou suspeita como é que descreve a moda a nível internacional o enquadramento do Carlos Gil com a moda internacional? pois é, eu estava justamente falando isso com uma outra pessoa uma pessoa hoje eu acho que ele é universal eu acho que a moda dele, ela encaixa em qualquer em Dubai, onde ele falou que inclusive esteve onde a gente cheirou a inspiração dele ele encaixa perfeitamente no Rio de Janeiro que é uma cidade tropical onde, né? essa roupa tem tudo a ver a moda dele é seda decortes, flores e tal então eu acho que a moda dele é uma moda que fala por isso que aqui, eu estava justamente falando sobre isso que tinham várias embaixadas, várias embaixatrizes, vários países porque todas ficaram encantadas porque ele fala uma linguagem universal, entendeu? a moda dele, o visual, tudo é uma coisa universal e vamos vê-lo ao usar Carlos Gil? ah, com certeza com certeza então eu quero estar cá para testemunhar, pode ser? ah, pode, por favor em qualquer lugar eu estarei porque a roupa dele pode estar em qualquer lugar em qualquer ambiente então, com certeza muito obrigada sim, né? eu espero que eu possa vestir a roupa dele porque não é todo modelo que dá em mim só nos modelos, né? tá bem, olha, muito obrigada pela sua enorme simpatia e até à próxima oportunidade por favor